Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal chamada The Beauty Robots. E o meu objetivo é construir robôs que me deixem mais bonita. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que se eu fizesse engenharia e conseguisse construir robôs, eu conseguiria mudar o mundo. E eu acho que quando a gente é adolescente, a gente realmente tem essa sensação de que a gente vai conseguir mudar o mundo. E depois que a gente cresce um pouquinho e a gente estuda as coisas, a gente vê que mudar o mundo não é um negócio tão fácil assim. Então eu mudei um pouco os meus objetivos durante a faculdade e eu decidi que... E eu percebi que era muito mais fácil, mas também de igual importância, eu conseguir construir coisas que resolvessem os meus problemas. Eu percebi que eu consigo construir qualquer coisa e que resolva qualquer problema meu. Porque eu tenho essas habilidades e eu posso fazer isso. Então eu farei. E o primeiro vídeo será construir um robô que consiga passar de forma bonita e uniforme base na minha cara. E talvez muitos de vocês que estão me assistindo não saibam o que é este objeto aqui. Esse daqui é um objeto mágico utilizado por muitas garotas para passar um produto na sua cara que deixa a sua pele mais bonita e mais uniforme. E o nome dessa esponja aqui se chama... Sei lá? Esponja de maquiagem? Esponja para maquiagem? Mas a marca que ficou mais famosa lançando esse tipo de esponja foi a Beauty Blender. Então... Então acabou que qualquer esponja é chamada de Beauty Blender. E depois de adquirir muitos conhecimentos com as blogueiras na internet, eu sei que para passar uma camada uniforme de base na sua pele, fazendo com que sua pele fique bonita e natural, como se tu tivesse tipo nascido assim, o movimento correto para aplicar o produto é esse aqui. Então o meu objetivo é construir um robô que consiga gentilmente aplicar o produto por toda a minha cara. Dessa forma assim. Sempre em batidinhas. Fazendo com que eu consiga dar muito mais batidinhas do que qualquer outra blogueira no mundo consiga dar. E dessa forma eu vou conquistar a pele mais bonita do mundo. Para conquistar a pele mais bonita do mundo, na verdade eu acho que eu vou utilizar pouquíssimos materiais. Então eu pretendo usar um motor que de alguma forma eu vou ter que fazer com que a minha esponja fique grudada nele. e eu vou também utilizar um microcontrolador para que eu possa programar esse movimento. Então eu acho que está na hora de parar de falar e começar a conquistar os meus objetivos. Esses aqui são os materiais que eu pretendo usar nesse projeto. Vou começar tentando fazer esse motor aqui se mexer de uma forma bonita, suave e movimentos repetitivos. E com batidinhas leves. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Tá, ele já está se mexendo por conta de alguma programação anterior que eu devo ter feito. Então vamos modificar isso aqui. Ok, vamos testar agora. Acabei de mandar uma nova programação. Aparentemente ele já se mexe de um lado para o outro. Mas está muito devagar. Imagina que... Não sei, a minha esponja vai estar fazendo esse movimento aqui. É, realmente não sei se ficou bom. Vamos tentar deixar melhor isso aqui. Ah, já está melhor. Gostei. Ok, esse movimento parece muito bom. Acho que a parte da programação nós resolvemos. E agora falta a parte da estrutura que eu acho que essa é a parte mais difícil para mim. Então... Vamos lá. Eu vou trabalhar com o motor desligado porque, né, se ele ficar ligado não vai ser muito fácil. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que eu imagino fazer a parte da estrutura. Peguei esses palitinhos aqui. Eu estou tentando me inspirar bastante em um martelinho. Tipo, queria que ficasse mais ou menos com esse estilo, sabe? Fazer um... Eu pretendo fazer então uma base que é essa base aqui eu vou grudar no servomotor. E essa ponta aqui, ao invés de ser de metal que não parece combinar muito bem com estética na verdade talvez em alguns procedimentos estéticos combine, né? Mas como não é o caso do que vamos fazer hoje continuamos mantendo a esponja. Eu não sei. Acho que de alguma forma eu consigo transformar essas duas coisas em alguma coisa parecida com esse martelo. Eu só realmente não queria estragar essa esponja porque é a única esponja que eu tenho e eu realmente uso ela. Então... Eu vou começar a fazer porque nesse momento as coisas ainda estão muito abstratas mas... Conforme eu vou fazendo eu acho que eu vou melhorando esse projeto e as ideias. Eu achei esse pedaço de cano em uma caixa que eu tinha aqui e olha só! Cabe perfeitamente! E olha só! Agora é só eu conseguir grudar isso aqui de alguma forma na minha base e eu já vou ter... quase tudo pronto! Tomara que funcione! Eu já estou ficando bem animada porque eu tenho certeza que essa vai ser uma invenção incrível e de repente todas as blogueiras vão começar a me mandar e-mails pedindo um press kit da minha incrível invenção que ainda não tem nome. Acho que a gente pode chamar alguma coisa tipo... sei lá que envolva algum nome que tenha tecnologia no meio e... não sei ainda vamos fazer um brainstorm Bom, eu estou colocando esses palitinhos aqui porque eu preciso de alguma coisa para grudar aqui atrás para mim realmente conseguir colar melhor essa parte aqui e ter mais aderência nessas duas peças então eu pensei em fazer como se fosse uma basezinha assim com vários palitinhos deixar essa parte aqui um pouquinho maior sabe? E aí depois disso eu vou colar isso daqui aqui em cima Então bora lá fazer isso Caramba! Não é que realmente isso aqui está funcionando? Tipo real, real mesmo olha só Então por enquanto eu tenho isso daqui e eu acho que já está bem legal para conseguir grudar nessa parte aqui Mas não é porque a gente está fazendo um projeto com uma ideia totalmente esquisita que a gente não precisa dar bons acabamentos Então eu quero lixar esse daqui para deixar bem bonitinho para não correr riscos de enfiar uma farpa na minha cara Agora sim bem melhor tirando esse daqui que eu colei mais para baixo Agora o objetivo é juntar essas duas partes Vamos ver se eu vou conseguir Sinceramente eu acho que com super cola não vai funcionar Estou pensando o que é que eu vou botar aqui para grudar Eu preciso de alguma coisa que segure exatamente como a minha mão está segurando aqui nesse momento Deixa eu ver aqui se eu tenho Eu já tinha esquecido eu tenho uma pistola de cola quente É a primeira vez que eu vou utilizá-la emocionante não é mesmo? Eu preciso admitir uma coisa Eu estava aqui observando o que eu estou fazendo até agora e não foi minha intenção Eu juro Bom, o que eu posso dizer? Vamos torcer para esse vídeo não ser censurado e eu não perder o AdSense Agora sim Caramba uma pistola de cola quente realmente, né? Antes que esse vídeo perca o AdSense eu estou cortando um pedaço desse cano para melhorar a aparência desse projeto Haha, acho que agora está bem melhor Vamos testar aqui Tcharam! Está focando, meninas Está focando Aí, ó Acho que já está bem mais legal É bom porque também mais parte da esponja fica para fora Então Não sei Só achei bom Eu vou dar um acabamento melhor nesse cano aqui para ele ficar mais lisinho, né? Vou passar uma lixa aqui para não ficar nenhuma rebarbinha e depois eu vou tentar grudar este belo artefato no meu motor Minha esponja já está toda suja agora depois eu vou passar isso aqui na cara que era só ver Bom É isso aí Olha só É o que temos E eu tenho que admitir que eu estou com um pouco de medo de apontar isso daqui para o meu rosto Eu ainda nem testei para ver se está realmente funcionando Vamos ver Vamos testar isso juntos Vou aproximar a câmera Ok Eu vou ligar na tomada e vamos ver o que vai acontecer Opa Opa Tá Sucesso Olha, eu acho que Eu acho que está funcionando Calma aí Deixa eu arrumar Ok Tentativa número 2 Observem Uau Tá Eu vou ter que botar cola nisso daqui senão não vai funcionar Gente, ó Tem que admitir que agora eu estou muito, 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 muito positiva quanto a esse projeto porque eu não achei que ia ficar tão maneiro Eu não achei que ia funcionar tão bem Claro, né Não testei ele ainda na minha cara para saber se realmente vai funcionar mas até onde chegamos eu estou bem feliz com o movimento tudo Nossa Muito legal Tá Vou esperar a cola dar uma secadinha e vamos ligar novamente Com essa cola vai resolver Vamos ver que eu acho que a cola já secou Vamos Vamos tentar ligar Opa Uau Nossa Sabe o que isso aqui está parecendo está parecendo muito aquele bastão da Sakura Cardcaptor sabe Ok Eu acho que eu estou pronta para testar isso na minha cara E Tomara que eu não morra Ok Acho que nunca ficamos tão perto assim quanto a intimidade Agora eu acho que eu sei que as blogueiras sentem é um pouquinho intimidador ter a câmera tão perto assim da nossa cara Bom Vou fazer como as blogueiras fazem vou prender meu cabelo porque esse daqui gente é um tutorial de maquiagem completo sabe então se elas prendem o cabelo antes de começar a maquiagem eu também vou fazer isso é vou pegar minha base favorita eu trouxe a minha bolsinha da beleza tem um espelhinho eu acho que eu trouxe tudo menos a base achei achei está aqui a minha base favorita sem óculos eu não consigo enxergar nada não estou nem enxergando se está focando direito calma aí deixa eu ver se eu estou ah estou ok tá eu vou preparar tudo com óculos depois eu tiro na hora de passar a maquiagem eu não sei se eu devo passar a base na minha cara ou na esponja eu vou tentar passar na esponja então ok eu acho que essa quantidade de produtos está bom para a nossa make de hoje tá e eu vou começar preparando a pele eu estou realizando meu sonho de ser blogueira real ok eu vou começar com a pele então e vamos testar para ver se vai funcionar tá vou tirar o óculos ah quer saber eu vou fazer de óculos mesmo dane-se ficar tirando eu não consigo ver se vocês estão aí ou não ok eu devia ter instalado um botão nisso daqui né eu acho que a versão número 2 vai ter um botão porque daí eu não preciso ficar colocando na tomada o tempo todo ai ok ok já estou bonita olha eu vou admitir que não é tão ruim quanto eu achei que ia ser até que está funcionando muito bem eu estou tipo realmente impressionada olha só ele é só um pouco lento né eu acho que a gente pode melhorar isso quando eu achei que estava até bem rápido mas aprendendo aqui olha só galera aprendizados importantes vocês estão vendo aqui quando a gente estava mexendo só com o motor parecia que estava super rápido mas como eu aumentei aqui não está tão rápido quanto eu achei que estava sabe tipo quando está mais próximo do centro menos distância a gente precisa percorrer alguma coisa desse tipo mas olha só eu acho que está ficando bem boa a minha maquiagem tipo real calma aí eu vou deixar um pouquinho mais rápido para a gente melhorar essa questão do ângulo aqui e já volto calma aí ok vamos lançar a atualização ele precisa estar ligado para atualizar então vamos ver ok agora está perfeito hum muito bom meninas agora eu acho que a parte eu tiro meu óculos para poder fazer toda a minha pele olha tem que admitir que real assim eu acho que isso aqui é bom de verdade tipo eu sei que parece ridículo mas eu eu realmente acho que funciona muito bem porque olha só tipo tudo bem que eu não estou vendo direito como é que está mas daqui a pouco eu pego quebrou ah estava tão legal vou consertar birinas não misturei maquiagem com eletrônica tá ó sujei meu microcontrolador é eu passei mais cola eu acho que agora vai funcionar eu ainda nem vi direito como é que o meu rosto tá daqui a pouco eu vou ver mas é que eu quero terminar minha make ainda nem fiz esse outro lado tá ah quebrou de novo ai gente será que eu vou conseguir consertar porque eu acho que esgaçou um negocinho ali a partecinha do motor ele não está muito bom mas ah agora eu fiz merda agora eu fiz merda ah que merda colei o negócio como é que o motor vai girar se eu colar o negócio ali caramba o que eu faço não tá acho que eu não estraguei tudo só quero terminar a minha maquiagem sabe terminar os dois lados do meu rosto não tem como eu sair só com um lado maquiado sabe não é assim não é assim que funciona enquanto eu espero secar eu vou ver até agora eu vou analisar como é que tá ficando né deixa eu pegar o meu espelho tipo eu acho que eu passei um pouco demais mas tá bem bom tipo não tá ruim eu acho que se eu tivesse passado um pouco menos de base ele teria ficado tipo real muito bom eu vou tentar chegar mais perto pra vocês verem a minha pele olha só vocês estão conseguindo ver esse aqui é o lado que eu passei esse aqui é o lado que eu não passei tipo tem bastante produto normalmente eu não passo tanta maquiagem assim mas ficou muito bem espalhado então eu acho que funcionou e agora é muito sério entendeu agora a gente precisa de ter uma conversa muito séria aqui Karen Bachini me chama pra fazer a Karen Blender tá me chama pra fazer a Karen Blender porque eu sou um gênio da tecnologia voltada a beleza não tenho nem palavras é claro que isso daqui é só um protótipo ok mas eu tenho certeza tá que se a gente trabalhar bem nesse projeto dá pra fazer um produto real assim um produto muito bom sem palavras sem palavras pra descrever o quão gênio estou me sentindo nesse momento tá eu acho que podemos continuar a nossa make meninas porque é protótipos quebram tá como é que alguém não teve essa ideia ainda tipo eu nunca eu nunca vi uma esponja automática desse jeito aqui e sinceramente viu se eu consigo fazer grandes empresas vocês também conseguem tá a Lady Gaga lançou uma marca de maquiagem chamada House Laboratories eu acho que é assim que se fala eu posso lançar a minha marca Julius Laboratories tá vamos continuar tô fazendo desse lado agora aqui bem aqui nessa parte eu tenho um espinho eu acho que ela vai conseguir tampar eu tenho que admitir que é até bem relaxante já tá tarde já tá de noite sabemos que funciona o que eu vou fazer eu acho que como criamos aqui juntos um produto incrível é eu vou fazer uma propaganda uma propaganda pra esse produto porque ele merece entendeu o que eu tenho aqui é algo que vai revolucionar o mundo da maquiagem o que eu tenho aqui o que eu tenho aqui Tchau, tchau. Então é isso aí. Acho que finalizamos com sucesso mais um projeto aqui no canal. E esse é só o primeiro vídeo dessa série de vídeos construindo segredos de beleza tecnológicos aqui no canal. Eu ainda tenho vários projetinhos que eu quero construir para trazer a beleza de uma forma mais tecnológica para o dia a dia das pessoas. Mas vocês podem também deixar aqui nos comentários sugestões de que tipos de máquinas eu posso construir. Se tu é novo, nunca viu nenhum vídeo, por favor, inscreva-se, seja bem-vindo, acompanhe todos os vídeos malucos de coisas malucas que eu construo por aqui no meu laboratório. Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Os materiais que eu usei, né, de eletrônica no caso, eles vieram todos lá da Fornel Eletrônicos. Esse daqui em específico não é um vídeo patrocinado, mas eu sei que vocês têm bastante curiosidade em saber aonde eu compro os meus componentes eletrônicos. E esses aqui eu ganhei lá da Fornel, então eu vou deixar o link deles aqui na caixinha de comentários. Para quem se interessou nesse grandioso projeto e quer fazer em casa também. Os outros materiais, bom, daí é com vocês, né, vocês podem improvisar também se não tiver. E é isso aí, gente, foi um prazer tê-los aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo e tchau! Meu Deus, tá muito bagunçado, vou ter que limpar antes de dormir. Pelo menos eu tô bonita, né? Pelo menos eu tô bonita, né?